A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com todos vocês que nos acompanham aqui no canal da Rádio Evangélica Galileia. Nós estamos fazendo hoje o comentário da EBD, quarto trimestre de 2022, da CPAD Adultos. O tema deste trimestre foi a glória e a justiça de Deus, a igreja e a convocação do profeta Ezequiel para um despertamento espiritual. Lição 13, o Senhor está ali, comentário do pastor Ezequiel Soares, do quarto trimestre de 2022. O meu nome é Pastor Osmar Prats, eu congrego na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no setor de Vila Fátima. O meu pastor presidente é o pastor José Wellington Bezerra da Costa e o pastor José Wellington Júnior, presidente da CGADB e o pastor Leslie Marinho, o nosso pastor aqui no setor de Vila Fátima. É com muita alegria e muita satisfação que nós estamos fazendo o último comentário do trimestre. Chegamos ao final do ano. Desde já eu desejo a todos um feliz Natal, um próspero ano novo, que o ano de 2023 seja um ano de bênção, de paz, de alegria para você e para toda a sua família. A nossa próxima lição já está chegando por aí e ela tem por título A Viva a Tua Obra, chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Primeiro trimestre de 2023, lições bíblicas adultos. O nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato. Estaremos estudando sobre avivamento espiritual, despertamento espiritual, restauração espiritual, quebrantamento espiritual. Na lição 1 nós vamos falar sobre o avivamento espiritual. Na lição 2 nós estaremos falando sobre o avivamento no Antigo Testamento e na lição 3 o avivamento no Novo Testamento. A lição 4 vai falar sobre o ministério avivado de Jesus. A lição 5 o avivamento na vida da igreja. Lição 6 o avivamento no ministério de Pedro. Lição 7 Estevão, um mártir avivado. Lição 8 o avivamento espiritual no mundo. Lição 9 o avivamento pentecostal no Brasil. Lição 10 o avivamento na vida pessoal. Lição 11 o avivamento e a missão da igreja. Lição 12 a vivendo no espírito. E lição 13 a viva o Senhor a Tua Obra. Faremos uma videoaula apresentando esta lição com detalhes mais pormenorizados, para você poder entender o que nós vamos estudar no primeiro trimestre de 2023. Agora voltemos aqui ao comentário da nossa lição bíblica, que é a lição 13, o Senhor está ali. Comentário do pastor Ezequiel Soares, do quarto trimestre de 2022. Eu quero dizer desde já que você deixe uma mensagem de enlevo espiritual, uma mensagem bíblica, uma mensagem de incentivo aí na descrição do vídeo. Deixe também o seu like, o seu joinha, o seu ok, porque isso é muito importante para nós. O seu engajamento, a sua palavra, o seu contato conosco é muito importante e nos incentiva a continuar postando conteúdos importantes para a sua vida espiritual, para a sua classe de EBD e para outras pessoas que também se interessam por esse mesmo assunto. Desde já eu te agradeço se você fizer isso por nós, em nome de Jesus. Vamos aqui agora ao comentário da nossa revista de escola bíblica dominical. Texto áureo As nações do milênio e os judeus aprenderão a palavra do Senhor e a cerca do Senhor na prática, pois o Senhor Jesus Cristo estará governando como rei de justiça este período do milênio. Verdade prática O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, governa soberanamente o seu povo. Ele está no meio do seu povo. Deus não habita no meio do pecado. Por isso a glória saiu do templo, da cidade e do povo judeu. No milênio, a glória do Senhor retornará, pois a lei será santidade ao Senhor, tanto no templo quanto na cidade. Leitura bíblica em classe Ezequiel, capítulo 48, do 30 ao 35 Lição 13 O Senhor está ali Comentário do pastor Ezequias Soares No quarto trimestre de 2022 Versículo 30 Versículo 32 Da banda do oriente, 4.500 medidas e três portas, a saber, a porta de José, uma, a porta de Benjamim, outra, a porta de Dan, outra. Versículo 33 Da banda do sul, 4.500 medidas e três portas, a porta de Simeão, uma, a porta de Issacar, outra, a porta de Zebulão, outra. Da banda do oriente, 4.500 medidas e as suas três portas, a porta de Gade, uma, a porta de Azer, outra, a porta de Naftali, outra. Versículo 35 e último Dezoito mil medidas em redor e o nome da cidade desde aquele dia será O Senhor está ali Muito bem, meus amados irmãos, estamos na lição 13 O Senhor está ali Comentário do pastor Ezequias Soares No quarto trimestre de 2022 Os objetivos dessa lição É apresentar a cidade de Jerusalém No milênio Depois da grande tribulação Depois que Cristo vencer O dragão, a besta, o falso profeta As nações que estarão guerreando Contra os judeus E quando os judeus reconhecerem a Jesus Cristo como o Messias Então se dará o período do milênio Também elencar os nomes das doze tribos no milênio Os doze filhos de Jacó serão lembrados Será para a memória das doze tribos de Israel E mostrar que a expressão O Senhor está ali É o novo nome da cidade O nome do Senhor será O Senhor está ali Será um período onde o conhecimento do Senhor Abrangerá toda a terra Será um período onde as nações Terão contato com o pleno conhecimento do Senhor Será um período onde as pessoas correrão Aos judeus para aprenderem a palavra do Senhor Agora o que você acha? Que tipo de cidade a Jerusalém do milênio será? Será que ela será apenas um palácio real? Como nós conhecemos? Será que ela será uma cidade simbólica? Idealista? Ou seja, ela de fato não existirá Mas ela simboliza alguma coisa? Ou será que esta cidade é literal? É isso que você vai aprender no dia de hoje Será uma lição muito importante para você E nós teremos figuras Onde você poderá ver esse tempo Onde você poderá ver os símbolos das doze tribos Onde você poderá ver a cidade, a nova Jerusalém Onde você poderá ver a Jerusalém do milênio Para ampliar o seu conhecimento Para você entender melhor E nós também faremos recapitulação Em cima do esboço De cada tópico e subtópico Que nós estaremos comentando Sobre esta lição que você está estudando hoje Lição 13 O Senhor está ali Comentário do pastor Ezequiel Soares Quarto trimestre de 2022 Agora uma prévia do que você vai aprender aqui hoje Agora daremos uma prévia introdutória Sobre o que você vai aprender na lição de hoje Lição 13 O Senhor está ali Comentário do pastor Ezequiel Soares Do quarto trimestre de 2022 Você vai aprender qual o formato da cidade Da visão de Ezequiel Você já imaginou qual é o tamanho Quais são as medidas Qual é o formato dela Aqui na lição 13 O Senhor está ali O pastor Ezequiel Soares Neste quarto trimestre de 2022 Vai nos ensinar também Que a descrição da cidade de Ezequiel Revela ser ela quadrada E nessa visão suplementar Ele fala de quatro lados descritos No sistema horário Quer dizer Norte, leste, sul e oeste Um tipo da nova Jerusalém Da direita para a esquerda De acordo com Apocalipse 21 e 16 Aqui você vai aprender também Quantas portas possuíam a cidade de Jerusalém Nos dias de Ezequiel Segundo o livro de Jeremias Aqui nesta lição 13 O Senhor está ali Comentário do pastor Ezequiel Soares Do quarto trimestre de 2022 Ele teve o cuidado de nos mostrar A Jerusalém histórica do período de Ezequiel E Jeremias E nos informar Que ela possuía pelo menos Seis portas Segundo o livro de Jeremias Aqui também você vai entender Qual o propósito do nome Das doze tribos de Israel Nas portas da cidade O nosso pastor Ezequiel Soares Aqui na lição 13 O Senhor está ali Comentário do quarto trimestre de 2022 Nos ensina que o nome Nas doze portas de Jerusalém milenial Bem como na nova Jerusalém Tem por propósito principal A memória dos filhos de Israel Nós vamos nos aprofundar mais Sobre esses assuntos Aqui hoje você também vai saber Quais os nomes de Jerusalém No período bíblico No período bíblico Ela foi trocando de nome várias vezes E ela aparece com diversos nomes E no milênio Ela também terá o seu nome próprio Que será O Senhor está ali É isso que o pastor Ezequiel Soares Vai nos trazer Nesta lição 13 O Senhor está ali No quarto trimestre de 2022 Olha quanta coisa interessante Quanta coisa legal Que você vai aprender Você vai saber Que Jerusalém já teve o nome De Salém De Jebus Cidade de Davi Ariel Aqui também o pastor Ezequiel Soares Estará nos explicando Por que no milênio Jerusalém será chamada Javé Samá Ou Yavé Samá O Senhor está ali Aqui nesta lição 13 O Senhor está ali Comentário do pastor Ezequiel Soares Do quarto trimestre de 2022 Você vai ficar sabendo Que o objetivo desse nome O Senhor está ali Yavé Samá Javé Samá Jeová Samá O objetivo é dissociar O nome de Jerusalém Com os pecados do passado Lá na Jerusalém histórica Eles pecaram Se rebelaram contra Deus Várias vezes Partiram para a idolatria Várias vezes Tiveram maus reis O povo se desviou Várias vezes Porém No período do milênio Quando Jesus reinar Sobre as nações Sobre os judeus Ali O Senhor estará ali Este será o nome da cidade O Senhor está ali Jeová Samá Meus amados irmãos Em 1 Coríntios capítulo 13 Versículo 13 Está escrito assim Agora pois permanece a fé A esperança e o amor Estes três Mas o maior destes É o amor 1 Coríntios capítulo 13 Versículo 13 Uma palavra escrita Pelo apóstolo Paulo As profecias apocalípticas Têm por intuito Trazer esperança Aos aflitos e sofredores Por exemplo As profecias de Jeremias Daniel e Ezequiel Tinham o propósito De trazer esperança Aos judeus cativos Na Babilônia Outro exemplo É o livro profético De Apocalipse Cuja primeira intenção Era trazer esperança Aos cristãos Que eram perseguidos Pelo Império Romano Portanto o livro de Ezequiel Proporciona esperança Proporciona esperança Para todos aqueles Que estão salvos E remidos No precioso sangue De Cristo Jesus Nós passamos por lutas E provas Mas o final de todas as coisas Será de bênção E vitória Para sempre Com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Jesus Cristo Num sermão escatológico Profetizando sobre o futuro E o fim de todas as coisas Deixou uma palavra de esperança Para a igreja De todos os tempos Ora Quando essas coisas Começarem a acontecer Olhai para cima E levantai a vossa cabeça Porque a vossa redenção Está próxima Lucas capítulo 21 Versículo 28 Muito bem meus amados irmãos Nós estamos na lição 13 O Senhor está ali Comentário do pastor Ezequiel Soares Do quarto trimestre de 2022 E nós vamos agora Para a introdução da nossa lição Vimos na primeira lição do trimestre Que o livro de Ezequiel Antecipa a tradição apocalíptica Nas escrituras O livro de Ezequiel Começa com a visão Da glória de Javé E conclui Com a descrição Da glória de Deus Na Jerusalém glorificada Não é possível Compreender o livro de Apocalipse Sem os oráculos de Ezequiel As profecias de Ezequiel Encontramos abundantes dados cruzados Nesses dois livros E ambos são revelações Sobre o fim dos tempos A presente lição Encerra o trimestre Estudando os aspectos Da Jerusalém Do milênio Aqui você vai encontrar Figuras Mapas Esboço da lição E vários subsídios Para o seu entendimento espiritual A respeito Desta lição Lição 13 O Senhor está ali Do quarto trimestre de 2022 Com o pastor Ezequiel Soares Vamos agora para o tópico 1 Que tem por título Sobre a cidade Há certa similaridade Entre a visão de Ezequiel E a do apóstolo João No livro de Apocalipse Na linguagem E também no conteúdo Mas é importante Que os crentes saibam Distinguir A diferença Entre a Jerusalém do milênio Da nova Jerusalém Do mundo vindou Que é depois Do julgamento Do trono branco Depois do final Do período do milênio Depois da batalha final Quando Satanás é solto As nações são enganadas Não todos Porém Alguns serão salvos Aí vem o julgamento Do trono branco E é onde a igreja Estará para sempre Com o Senhor Nesse período Vindouro Do mundo vindouro Foi que o apóstolo João Viu a nova Jerusalém Ezequiel viu A Jerusalém do milênio Que é uma figura Da nova Jerusalém Do mundo vindouro Estamos na lição 13 O Senhor está ali Comentário do pastor Ezequiel Soares Do quarto trimestre De 2022 Subtópico 1 E estas São as saídas da cidade Versículo 30 Do texto Que nós lemos Na leitura bíblica Em classe Essa sessão final Da profecia É um suplimento Não somente Do capítulo Mas também Do próprio livro Apesar de o nome Da cidade Não ser mencionado O contexto Deixa claro Que se trata Da Jerusalém O termo hebraico Para saídas Aparece somente Uma vez Em Ezequiel E é usado No livro de números Com sentido De limites Extremidades De acordo De acordo com números Capítulo 34 Versículos 458 9 12 A versão bíblica Tradução brasileira Emprega Extremidade No versículo 4 Como o profeta Usa outra palavra Para saídas Em Ezequiel 42 11 E 44 5 Muitos expositores Do antigo testamento Acham que saídas Apesar de Semanticamente Correta Não se ajusta Bem no presente Contexto A ideia Segundo alguns Seria Estas são As extremidades Da cidade Mas saídas É a forma Familiar E mais tradicional Mantida na Septuaginta A versão grega Do antigo testamento Escrita Por 70 judeus E nas nossas Versões atuais Da bíblia Vamos agora Fazer uma Recapitulação Dei diante de você Aí na tela No esboço Que você pode Pausar E depois copiar Subtópico 1 E estas são As saídas Da cidade Trecho Do versículo 30 Do texto Que nós lemos Na leitura bíblica Em classe Letra A Esta lição Trata da cidade Nova Jerusalém Do milênio O apóstolo João Também viu Uma cidade Ele viu A nova Jerusalém Dos tempos vindouros Depois do julgamento Do trono branco Que é depois Do final do milênio Depois da última Batalha travada Quando Satanás For solto No final do milênio Letra B O termo saídas Significa limites Extremidades da cidade É aonde a cidade Tem o seu limite Letra C O termo saídas É o mais utilizado Na Septuaginta Que é uma versão grega Que foi escrita Por 70 Anciãos Judeus Lá no Egito Na cidade A pedido Do rei Do Egito Que era Um dos cinco Generais De Alexandre O Grande Então o termo saídas É o mais utilizado Na Septuaginta Nas versões gregas E nas atuais Vamos agora Para o subtópico 2 Formato da cidade Está lá no versículo 31 Do texto Da leitura bíblica Em classe A descrição Da cidade De Ezequiel Revela Ser ela quadrada De acordo com Ezequiel 48 e 16 E nessa visão Suplementar O profeta fala De quatro lados Descritos no sistema Horário Da direita Para a esquerda Norte Leste Sul E o oeste Um tipo Da nova Jerusalém De acordo Com Apocalipse 21 e 16 A extensão De cada lado É de 4.500 medidas Ou 2.250 metros De acordo Com Ezequiel 48 e 16 Na versão bíblica Nova Almeida Atualizada A cidade De Jerusalém Nunca teve A sua área Territorial Quadrada E nem a sua Arquitetura Em nenhum Período histórico O que o profeta Está revelando É algo novo Até então É uma figura Da nova Jerusalém Do mundo Vindouro Vamos fazer Uma recapitulação Desse item Tem aí na sua tela O esboço Subtópico 2 Formato da cidade Versículo 31 Do texto Que nós lemos Na Leitura bíblica Em classe Letra A A cidade Da visão De Ezequiel É quadrada De acordo Com o que Ezequiel Escreveu Este é o formato Dela Letra B A descrição Dos lados É no sentido Horário Da direita Para a esquerda Norte Leste Sul E oeste Letra C A extensão Dos lados É de 4.500 Medidas Que é igual A 2.500 metros Letra D A cidade física De Jerusalém A cidade de Jerusalém Dos tempos bíblicos Do novo testamento Do antigo testamento E a que nós conhecemos agora Nunca foi quadrada Portanto Esta é uma pista Para se entender Que esta visão É da cidade de Jerusalém No milênio Letra E Esta é uma visão Da nova Jerusalém Do mundo vindouro Continuemos aqui agora No subtópico 3 As 12 portas Versículos 31 e 34 Da leitura bíblica em classe A Jerusalém histórica Do período de Ezequiel E Jeremias Possui pelo menos Seis portas Segundo o livro De Jeremias Porta do povo Jeremias 17 e 19 Porta do sol Jeremias 19 e 2 Porta de Benjamim Jeremias 20 Versículo 2 37 Versículo 13 38 Versículo 7 E porta da esquina Jeremias 31 e 8 Porta dos cavalos Jeremias 31 e 40 Porta do meio Jeremias 39 e 3 E porta entre os muros Jeremias 52 e 7 A torre do tempo de Marduk Deus dos babilônios Etemananqui Tinha um recinto quadrado Cujo acesso era por 12 portas Ezequiel conhecia A sua cidade de origem Conforme Ezequiel capítulo 1 Do versículo 1 ao 3 Talvez conhecesse também A torre de Marduk Em Babilônia Pois vivia entre os exilados De Babilônia E o pastor Ezequiel Soares Comenta isso Porque tem muitos teólogos Que acreditam Que Jeremias tenha se inspirado Nesse conhecimento dele A respeito da torre Do templo de Marduk Mas não era nada disso A visão de Ezequiel Veio do próprio Deus Não tem nada a ver Com coisas de templos Paganizados Então agora vamos fazer aqui Mais uma recapitulação Você tem aí na sua tela o esboço Do subtópico 3 As 12 portas Dos versículos 31 a 34 Da nossa leitura bíblica Em classe Letra A A Jerusalém Histórica No período de Ezequiel E Jeremias Tinha seis portas Então Ezequiel Ezequiel e Jeremias Conheceram Conheceram No milagres No milagres No milagres e no sobrenatural Mas a visão realmente Vinha de Deus para Ezequiel Ezequiel não se inspirou Em templos pagãos Que ele estava vendo Lá no cativeiro babilônico E isso vai ser explicado No próximo subtópico Subtópico 4 Origem do formato E das portas Deus é a fonte da revelação E da inspiração Da visão e da mensagem De Ezequiel Não se pode admitir Que o profeta se inspirou Num templo pagão Pois os oráculos Ou as profecias Entregues ao profeta Seja por imagem Por som Ou seja Visão ou palavra Vieram de Javé De acordo com Ezequiel 1 e 3 3 e 14 E 8 De 1 a 3 Apesar de ser literal Pela descrição da cidade Ela é uma figura Da nova Jerusalém Vista pelo apóstolo João Lá em Apocalipse 21 De 10 a 13 Cujo arquiteto E construtor É o próprio Deus Como está escrito Em Hebreus Capítulo 11 Versículo 10 Então pergunta-nos O pastor Ezequiel Soares Por que Ezequiel Se inspiraria Na cidade de Babilônia Isso não faz sentido algum E nós concordamos com ele Vamos fazer uma recapitulação No esboço Que você está vendo Aí na sua tela Do tópico 4 Origem do formato E das portas Letra A Ezequiel não se inspirou No que viu na Babilônia Apesar de ele estar morando lá E ter visto Toda a estrutura arquitetônica Dos Babilônios Letra B O próprio Deus Foi a fonte da inspiração Da visão E mensagem de Ezequiel Então A inspiração de Ezequiel Não veio daquilo que ele via Mas veio do próprio Deus Que lhe dava a visão Não veio da visão material Mas veio da visão espiritual Letra C Esta cidade da visão Ela é literal Ela realmente existirá De fato As pessoas morarão ali As pessoas viverão ali O Senhor reinará ali No período do milênio Alguns teólogos acreditam Que isto é simbólico E é idealista Portanto Realmente não existirá Porém De acordo com a palavra de Deus Esta cidade É uma visão literal Ela realmente existirá Letra D É uma visão Da nova Jerusalém De Apocalipse É uma figura Da nova Jerusalém De Apocalipse Letra E O arquiteto e construtor É o próprio Deus Portanto Ezequiel não se inspirou Na estrutura arquitetônica Da Babilônia Para escrever a sua visão Como alguns pensam Mas Ela é Uma figura Da nova Jerusalém Que escreveu Lá em Apocalipse 21 O apóstolo João E Segundo o livro de Hebreus O arquiteto desta cidade O construtor desta cidade É o próprio Deus Portanto Não foi inspiração material Mas foi uma inspiração divina Dada por Deus Sinopse Do tópico 1 Deus é arquiteto E construtor Da nova Jerusalém A cidade do milênio Muito bem Meus amados irmãos Chegamos ao tópico 2 Sobre o nome Das doze tribos Os patriarcas Abraão Isaac e Jacó Aparecem com frequência Nas escrituras Como representantes E fundadores Da nação de Israel Outras vezes São os nomes Dos doze filhos De Jacó Para representar As doze tribos De Israel Nós estamos na lição 13 O Senhor está ali Comentário do pastor Ezequiel Soares Do quarto trimestre De 2022 Nós vamos agora Para o subtópico 1 As doze tribos De Israel Há cerca de vinte listas Dos filhos de Jacó E das respectivas tribos De Israel No antigo testamento Mas não existe Nenhum padrão Nestas listas bíblicas Que você encontra Por exemplo A lista Com os quatro primeiros nomes Rubem Simeão Levi Judá Seguem a ordem De nascimento De acordo com Gênesis 35 do 22 a 27 Gênesis 46 De 8 a 27 Gênesis 49 De 3 a 27 E êxodo Capítulo 1 Do versículo 1 Ao 6 Portanto você encontra Esse padrão aí Mas isto não é costumeiro Na bíblia Existem outras listas Que tem outro formato Outras listas Divergem a partir Do quinto nome Por exemplo Números 1 De 5 a 17 Números 13 De 4 a 16 Esta lista A lista de Ezequiel Segue no sentido horário Da direita Para a esquerda A partir do norte Da cidade Com Rubem Judá e Levi Leste Da cidade Ou oriente Da cidade José Benjamim Idã Sul da cidade Com Simeão Issacar E Zebulon E oeste O ocidente Da cidade Com Gade Azer E Naftali Vamos agora Recapitular O que nós Acabamos de ler Nesse subtópico 1 As 12 tribos De Israel Temos aí um esboço Na sua tela Que você pode acompanhar Letra A Existem cerca De 20 listas Bíblicas Dos filhos de Jacó O pastor Ezequiel Diz cerca De Quer dizer Você pode encontrar Menos ou mais É um número aproximado E elas São diferentes Não são todas iguais Letra B Rubem Simeão Levi Judá Segue a ordem De nascimento Rubem O mais velho Que perde a primogenitura Por subir ao leito Do pai Simeão Depois Levi E depois Judá Judá se torna O primogênito Da onde virá O Messias Portanto Esta lista Segue a ordem Do nascimento Na letra C Outras listas Divergem A partir do quinto nome Letra D A lista de Ezequiel A lista que nós estamos vendo Ela segue no sentido horário No sentido do relógio Da direita Para a esquerda Do norte Como se o ponteiro do relógio Estivesse no 12 Começa com Rubem Judá E Levi No sentido leste Oriente Como se o ponteiro do relógio Estivesse no 15 Nós vemos aí José Benjamim E Dan No sul Como se o ponteiro do relógio Estivesse Apontando para o 30 Nós vemos aí Simeão E Sacar E Zebulon E no oeste Como se O relógio do ponteiro Estivesse apontando Para o 45 Do nosso Relógio mental Que é A posição Oeste Ocidente Nós encontramos as tribos De Gade Azer E Naftali Então esta é A lista que nos mostra Ezequiel E quando você olha Nos símbolos Das 12 tribos De Israel Você vai ver Essa Lista De nomes Dos filhos de Jacó Nesta mesma posição Que nós acabamos de ler Para você Agora nós vamos Para o Subtópico 2 Critério Da ordem Dos nomes Aqui do nosso Tópico 2 Pelo relato Do nascimento deles A melhor explicação Da ordem Dos nomes Parece ter sido O critério Das mães deles Ou pelo menos Uma tentativa Por exemplo Leia e Zilpa De um lado Que está em Gênesis 29 Do 32 ao 35 E Gênesis 30 Do 10 ao 13 Raquel e Bila De outro Que está em Gênesis 30 De 6 a 8 E versículos 22 ao 24 Agora Aparece aqui Uma complicação A diferença é que Naftali É filho de Raquel Por meio Por meio Da sua Serva Bila De acordo Com Gênesis 30 Versículo 8 E está junto Com Gade e Azer Conforme Ezequiel Capítulo 48 Versículo 34 Que são Filhos de Leia Por meio De Zilpa Está em Gênesis Capítulo 30 Do versículo 10 ao 13 Toda escolha Tem o seu propósito Foi Deus Que Deu esta lista Para Ezequiel Portanto Tem um propósito divino Então nada É aleatório Os escritores Bíblicos Sabiam o que Estavam fazendo A questão É que nós Desconhecemos Esses critérios Então Onde a Bíblia Explica Nós também Podemos explicar Onde a Bíblia Se cala Nós devemos Nos calar Então vamos Recapitular O subtópico 2 Critério da Ordem dos Nomes Essa lista De Ezequiel Dada por Deus Está relacionada Com a Ordem Dos nomes Das mães A Ordem dos nomes Estão relacionados As mães Letra B De um lado São os filhos De Leia E de Zilpa Na letra C Do outro lado Estão relacionados A Raquel E Bila Letra F Aqui se encontra Uma quebra Do padrão Naftali Que é filho De Raquel Que deveria estar Aí Nos bolsos Onde você está Vendo a letra C Ele está Onde no esboço Está escrito A letra G O Naftali É filho de Raquel Por Bila Letra G E está junto Com Gade E Azer Letra H Gade e Azer São filhos de Leia Por meio de Zilpa Então a explicação Da lição É que Se Deus Deu este padrão Para Ezequiel Existia um propósito De Deus A respeito disso Porém Nós Não conseguimos entender Porque foi trocado Ali no caso De Naftali Porém O que a Bíblia Explica É para o nosso ensino Porém Aonde a Bíblia Se cala Nós devemos Também nos calar E não ficar Simbolizando E alegorizando Tudo Tentando forçar A explicação Agora Meus amados irmãos Nós vamos Ao Subtópico 3 Propósito Dos nomes Dos três patriarcas De Gênesis Abraão Isaac e Jacó O último deles Foi o único Em que não houve Eliminatória Dos filhos Para a formação Da nação de Israel De Abraão O filho escolhido Foi Isaac De acordo com Gênesis 17 e 20 e 21 De Isaac O filho escolhido Foi Jacó De acordo com Gênesis 25 e 23 Romanos 9 De 10 a 13 De Jacó Todos foram Incluídos Na nação Escolhida Acaba o processo De eliminação De acordo com Êxodo Capítulo 1 Versículo 1 ao 6 Esses doze Filhos de Jacó Deram seus nomes Aos doze Territórios Na terra De Canaã Durante a partilha Da terra Sob a liderança De Josué Josué 14 De 1 a 3 Assim o propósito Desses doze nomes Dos filhos de Jacó Como representantes Da nação Está claro também No éfode sacerdotal Na placa que o sacerdote Levava No seu seio Estava engastada As doze Tribos De Israel Em pedras preciosas E está escrita Assim na Bíblia E porás As duas pedras Nas ombreiras Do éfode Por pedras De memória Para os filhos De Israel E Arão Levará Os seus nomes Sobre ambos Os seus ombros Para a memória Diante do Senhor Exo do capítulo 28 Versículo 12 O nome Nas doze portas De Jerusalém Milenar Bem como Na nova Jerusalém Dos tempos vindouros Vista pelo apóstolo João Tem por propósito A memória Dos filhos de Israel As doze tribos De Israel Jamais serão esquecidas Isto é a profecia De Jacó Profecia De Ezequiel Profecia Do apóstolo João Vamos recapitular agora Subtópico 3 Propósito Dos nomes Letra A Processo de eliminação Para a formação De Israel Letra B Dos filhos de Abraão Ismael e Isaac Ismael foi eliminado Saiu Ismael E ficou Isaac Porque Ismael Foi um arranjo humano Isaac é o filho da promessa Letra D Dos filhos de Isaac Saiu Ezaú E Jacó Jacó Ele já nasceu Segurando os pezinhos De Isaú Isto aí já estava Dando a entender Que algo no futuro Iria acontecer Pois o menor Suplantaria O maior E nós vemos Na palavra de Deus Que Isaú Não se preocupou Com a sua primogenitura Não se preocupou Com as promessas E as bênçãos de Deus E Jacó Tinha desejo Da primogenitura Tinha desejo Pelas coisas de Deus Lutou com o anjo No vale de Jaboc E recebeu A plenitude Da bênção de Deus Agora Morre Abraão Morre Isaac O patriarca É Jacó A partir de Jacó O processo De eliminação Termina Todos os doze Filhos De Jacó Formarão A nação de Israel As doze tribos De Israel Terão o nome Dos doze Filhos De Jacó Letra F Eram os nomes Das doze tribos Cada tribo Tinha o nome De um filho De Jacó Letra G Fizeram parte Da partilha Da terra Quando Moisés Entra na terra Prometida Letra H Os seus nomes Estavam no éfode Sacerdotal Que era uma placa Que o sacerdote Quando ministrava No tabernáculo Quando ministrava No templo de Salomão Quando ministrava No templo de Zorobabel Ele tinha que carregar Essa placa Nos seus ombros No peito Com pedras preciosas Engastadas Nesta placa E cada pedra preciosa Simbolizava Uma tribo de Israel Quando ele chegava Diante de Deus Ele estava intercedendo Por essas doze tribos Ele estava apresentando As doze tribos Ao Senhor Letra I Seus nomes Estão nas portas De Jerusalém Do milênio As extremidades Da cidade As saídas Da cidade Cada uma No sentido Da direita Para a esquerda No sentido Do relógio Cada porta Cada extremidade Tem o nome De uma tribo de Israel De um patriarca De Israel E na nova Jerusalém Do apocalipse Cada porta Tem o nome De um filho De Jacó E cada fundamento Tem o nome De um apóstolo De Cristo Isso é muito importante Nós guardarmos Para nós entendermos Como era a cidade Do milênio Como é a cidade De João Sinopse do tópico 2 O nome Nas doze portas De Jerusalém Milenar Tem por propósito A memória Dos filhos De Israel Quer dizer Que até mesmo As dez tribos Do reino Do norte Que depois De Roboão Se separaram Os seus reis Eram maus E o povo Pecou muito Fizeram Fizeram até mesmo Dois altares Do bezerro De ouro Para que o povo Não fosse As duas tribos Do sul Judá e Benjamim Onde estava O templo do senhor Ali adorar Essas dez tribos Desapareceram Foram levadas Pelo rei Da Assíria E nunca mais Retornaram Há uma profecia Que um dia Elas retornarão E as duas tribos Do sul Judá e Benjamim A tribo de Judá Por ser muito grande Muito forte Ela politicamente Ela abrange Também a tribo De Benjamim Ela absorve A tribo de Benjamim E depois Devido ao pecado Dos reis e do povo Ela é levada Cativa ao cativeiro Babilônico Mas retorna Setenta anos depois Constrói o templo De Zorobabel E ela dá prosseguimento Porque dela Saiu o Messias Então ela retorna Essas Duas tribos Judá E Benjamim As tribos do sul Que é conhecida Mais como Judá Até hoje Existe Nos dias de hoje Portanto As dez tribos Que foram E não retornaram E as duas tribos Que foram E retornaram Lá Na cidade do milênio Elas serão lembradas E lá na cidade Da nova Jerusalém Do apóstolo João Também serão lembradas Veja meus amados irmãos Quantas coisas Importantes Esse estudo bíblico Está trazendo para nós Quanta coisa Que nós já aprendemos Como é profunda A palavra do Senhor Como é maravilhosa A palavra do Senhor A palavra do Senhor É um oceano De sabedoria A respeito de Deus Lá no milênio Nós conheceremos mais A respeito do Senhor Lá na vida eterna Nós conheceremos mais A respeito do Senhor Queremos nós Fazer de tudo Para que nós Sejamos salvos Ressuscitados Arrebatados por Cristo E viver para sempre Com o Senhor Mas aqui eu quero Fazer uma pausa Para apresentar Este canal A vocês que ainda Não conhecem Este é o canal Rádio Evangélica Galileia Que tem por objetivo Propagar a palavra De Deus Explanar a palavra De Deus Explicar a palavra De Deus Para que se amplie O conhecimento Da palavra de Deus E aqui você vai encontrar Alguns programas Evangelicos Com louvores E você vai encontrar Também Estudos bíblicos E comentários Da revista De escola bíblica Dominical Portanto Desde já Eu quero pedir Para você Que você se engaje Nesse trabalho Você participe Desse trabalho Deixando seu like Seu joinha Seu ok Que você deixe Um comentário Uma mensagem Na descrição do vídeo Não estamos pedindo Nem dinheiro Nem oferta Para você Nós estamos pedindo Para que você Faça ações Com essa sua ação Você está Se engajando Nesse trabalho E está nos ajudando A propagar A palavra Do Senhor Através Da internet Eu sou o pastor Tópico 3 O Senhor Está ali Que é o novo nome Da cidade De Jerusalém Meus amados E queridos irmãos Vamos agora Ao tópico 3 O Senhor Está ali O que será O que será que significa 1022 1022 Lições bíblicas 1022 CPAD Adulto Vamos agora Ao subtópico 1 Os nomes Da cidade A cidade de Jerusalém Teve vários nomes O primeiro nome Da cidade de Jerusalém É Salém Está em Salmos 76 E 2 Que significa paz De acordo com Hebreus 7 2 E ela E esse nome É desde os dias Do patriarca Abraão Em Gênesis 14 18 Ela foi chamada Também de Jebus De acordo com Os juízes Capítulo 19 E versículo 10 Que esteve Sob o domínio Dos jebuseus Um povo Dos tempos Do antigo testamento E só foi conquistada Por Davi Depois de alguns Séculos Da conquista De Canaã Ela foi chamada Também de Cidade de Davi Segundo Samuel Capítulo 5 Versículos 6 e 7 Ela também É chamada De Sião E de Ariel De acordo com Isaías 2 e 3 Isaías 29 1 e 2 Jerusalém É o nome Mais conhecido E significa Cidade de Paz Mas esse nome Não aparece No suplimento Da profecia De Ezequiel A cidade Do milênio A cidade É identificada Pelas características Ali apresentadas Conforme Apocalipse Capítulo 20 Versículo 1 ao 6 Portanto Ela é chamada Em Apocalipse De Arraial dos Santos A cidade Amada Apocalipse Capítulo 20 Versículo 9 Portanto Vamos recapitular Esse subtópico Os nomes Da cidade Tem um esboço aí Você nos acompanha Letra A Os nomes Da cidade De Jerusalém Foram muitos Então Ela teve Diversos nomes Dependendo do tempo De quem escreveu De quem falou De quem deu o nome Na letra B Um dos primeiros Nomes dela É Salém E ela é da época Dos patriarcas E significa Paz Nós vamos lembrar Ali de Melquisedeque O sacerdote Que vem Com pão e vinho Ao encontro De Abraão Para Abençoá-lo Depois Que ele derrota Aqueles reis Que atacaram A cidade De Sodoma e Gomorra E levaram o cativo Ló O sobrinho de Abraão Melquisedeque O rei de Salém O rei de paz Que é um representante Que é um tipo De nosso senhor De salvador Jesus Cristo Letra C Outro nome Jebus Era o nome Dessa cidade No período Dos jebuzeus Que era um povo Que habitava ali Em Canaã Letra D Cidade de Davi Após Davi Conquistá-la Depois de alguns séculos Os jebuzeus Ele tomou Aquela cidade Para si Por isso Ela se chama Cidade de Davi Letra E Ela tem por nome Também Sião e Ariel Conforme escritos Do profeta Isaías Na letra F Aqui Ela tem por nome Também Jerusalém Que significa Cidade de paz É um dos nomes Mais conhecidos E mais simbólicos Da cidade A qual nós estamos Estudando Na letra G Ela tem o nome Também De Arraial dos Santos E cidade amada Lá em Apocalipse Quando João vê A nova Jerusalém Nos tempos vindouros E aqui na letra H Ela terá Uma mudança De nome No milênio Ela não terá Mais esses nomes Lá no milênio Ela vai se chamar O Senhor Está ali Jeová Chamá Ou Yavé Samá Mudança Mudança de nome Naquela cultura Dos tempos bíblicos Significava Mudança de status Mudança de condições Uma promoção Reconhecimento Então todas as vezes Que uma pessoa Ou uma cidade Mudava de status Muitas vezes Ela também Trocava de nome Vamos falar agora Sobre o subtópico 2 O nome divino Nós vamos falar agora Sobre o nome de Deus Os nomes de Deus Não são apenas Um apelativo Nem simplesmente Uma identificação pessoal Mas são inerentes A sua natureza E revelam As suas obras E atributos Não é meramente Uma distinção Dos deuses Das nações pagãs Não é que os deuses Das nações pagãs Tinha um nome E Deus tem o seu nome Não O nome de Deus Revela os seus atributos A sua personalidade A sua natureza O nome De Deus Revela o seu poder A grandeza E a glória Do Deus Todo-Poderoso Além de mostrar Os atributos dele O próprio Deus Se identifica a si mesmo Como Rá-Shem Entre aspas Significa O nome De acordo com 2 Samuel 6 e 2 Quando a Bíblia Faz menção Do nome De Deus Está se referindo Ao próprio Deus De acordo com Deuteronômio Capítulo 12 Versículo 11 Haverá um lugar Que escolherá O Senhor Vosso Deus Para lhe fazer Habitar O seu nome Ha-Shem Recapitulando aqui O suritópico 2 O nome divino Ha-Shem Na letra A Os nomes de Deus Revelam a sua natureza A sua obra Os seus atributos É a forma Na segunda letra B Aqui É a forma mais fácil De conhecer a Deus Quando você estuda Os nomes de Deus Você começa a conhecer Sobre a sua bondade A sua benignidade A sua graça O seu poder A sua misericórdia Os seus atributos Comunicáveis ao homem Os seus atributos Incomunicáveis ao homem Nós começamos a saber Sobre a sua onipotência A sua onipresença A sua onisciência A sua imutabilidade E várias outras coisas Nós começamos a conhecer Sobre Deus Através do nome dele Aqui na letra C Os nomes de Deus Revelam A sua grandeza A sua glória E o seu poder E na letra D Ha-Shem Significa Colocado aqui Entre aspas O nome É este o significado Da palavra Ha-Shem Então o nome de Deus Estará ali Na cidade Do milênio Que se chama O Senhor está ali Quando se diz Eu preservo o meu nome Eu estou dizendo Que eu preservo A minha personalidade O meu caráter A minha verdade Quando uma criança nasce Ela recebe o nome do pai Significa que aquela criança É filha Daquele homem Quando eu digo Que este carro Ou esta casa Ou este terreno Ou esta joia Está no meu nome Significa que ela Me pertence Por isso que o nome De Deus Está na cidade Do milênio Porque ela pertence A Deus Ela é de Deus Deus está ali No filho de Jesus Cristo Nosso Senhor e Salvador Ha-Shem O nome Estamos aqui agora No subtópico 3 Do tópico 3 E vamos falar E vamos falar sobre Um outro nome de Deus Que está lá No versículo 35 Da nossa leitura Bíblica em classe Yavé-Shemá Yavé-Shemá Que significa O Senhor Proverá Gênesis 22 E prometendo livrar Os filhos de Israel Daquelas pragas Enfermidades Que sobrevieram Aos egípcios Ele se manifestou Como Yavé-Rafá Ou Javé-Rafá Isto é O Senhor Que Sara Conforme Êxodo Capítulo 15 Versículo 26 Entre outros nomes Deus Se apresenta Como El Como El-Eleon El-Shadai Jeová-Jeré Jeová-Rafá Jeová-Nissi Jeová-Tisabaote Jeová-El-Shadai E assim por diante Mas O nome divino Yavé-Shemá Javé-Semá Isto é O Senhor Está Ali Conforme diz Aqui a 48 35 É o nome dado A cidade No milênio O objetivo É dissociar O nome de Jerusalém Com os pecados Do passado Vamos recapitular Aqui no nosso esboço Subtópico 3 Yavé-Semá Ou Jeová-Semá Algumas coisas Que nós queríamos falar Aqui na recapitulação Nós acabamos falando No texto Não é verdade? Mas aqui na letra A Nós vemos Yavé-Jeré Javé-Jeré O Senhor proverá Deus revela esse nome Lá no sacrifício De Isaac Quando Abraão levou Isaac para o sacrifício E ali apareceu o cordeiro Que substituiu Isaac Para o sacrifício Então o Senhor proveu o sacrifício Então por isso Deus se revela como O Senhor que proverá Então Deus É o provedor É o provedor da nossa vida O provedor do nosso alimento O provedor do nosso trabalho O provedor Do nosso serviço espiritual Ele é o provedor De todas as coisas E ele proveu Jesus Cristo Como cordeiro de Deus Que nos substituiu E morreu na cruz do Calvário Para nos salvar Outro nome do Senhor Está na letra B E Javé-Rafá Javé-Rafá O Senhor Kessar Para tirar o povo do Egito Deus provou os egípcios Lançando as pragas da mosca As pragas do piolho O mar transformado em sangue As pragas das rãs E várias outras pragas ali Para tirar o povo do Egito E ele se revela ali Para o povo hebreu Que estava como escravo ali no Egito Que estava chegando o tempo Da sua libertação Como Javé-Rafá Javé-Rafá O Senhor Kessar Esse nome se aplica também Para a igreja O Senhor Kessar As enfermidades da alma O Senhor Kessar As enfermidades psicológicas O Senhor Kessar Os traumas O Senhor Kessar As enfermidades do corpo O Senhor que nos dá saúde Letra C Javé-Sama O Senhor está ali Aqui em Ezequiel Ele revela o nome Da cidade do milênio A cidade histórica De Jerusalém A cidade Que estava ali Naquele lugar geográfico Lá em Israel A cidade onde viveu Davi Salomão Os reis de Israel Os reis dos judeus Esta Jerusalém É a cidade Onde eles abandonaram A cidade de Deus Onde muitas vezes Eles se apostataram Onde muitas vezes Eles adoraram Deuses falsos De Canaã A cidade onde eles Se deram A prostituição E a apostasia espiritual E trocaram Jeová Por Baal Nesta cidade De Jerusalém Eles não se lembrarão Não se lembrarão mais Porque a cidade do milênio Ela se chamará O Senhor está ali E a cidade que viu João Lá em Apocalipse 21 Se chamará Arraial dos Santos A cidade amada O nome será trocado Porque Jerusalém Mudou de status Jerusalém mudou De condições Jerusalém agora Não é mais governada Por homens Mas ela será governada Pelo próprio Deus Por isso o seu nome Também é trocado Na letra D Yavé Chamá É o nome da cidade Do milênio Que se chamará O Senhor está ali Letra E Esta cidade Esta cidade Não tolerará O pecado Como foi Na Jerusalém Histórica Sinopse do tópico 3 O Senhor está ali Yavé Chamá Jeová Samá Ezequiel 48 35 É o novo nome Dado a cidade No milênio Para dissociar O nome de Jerusalém Com os pecados Do passado Vamos agora Para o nosso Auxílio teológico Da lição 13 O Senhor está ali Comentário do pastor Ezequiel Soares Do quarto trimestre De 2022 Cujo título Deste pensamento é O Senhor está ali O livro de Ezequiel Termina com a grande promessa De que um dia Deus habitará Eternamente com seu povo Promessa Esta promessa Está repetida Em Apocalipse 21 e 3 Eis aqui o tabernáculo De Deus com os homens Pois com eles Habitará A maior bênção Para nós Como povo de Deus É termos Deus Em nosso meio Esta é a essência Da alegria E da felicidade Como resultado Da presença eterna De Deus Nunca mais o crente Sofrerá tristeza Desprazer E aflições Como aqui neste mundo Conforme Apocalipse 21 e 4 Esta é a nossa Suprema visão É a esperança Enquanto aguardamos O dia da vinda De nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Trecho do comentário Bíblico de Bicon De Isaías A Daniel Volume 4 Rio de Janeiro CPAD 2014 Página 487 Vamos fazer uma recapitulação Do auxílio teológico Aqui no nosso esboço Cujo título é O Senhor está ali Letra A O nome O Senhor está ali Jeová chamá Jeová chamá Yavé chamá Que é o nome de Deus Agora na Nova Jerusalém De acordo com a letra B De acordo com a letra B Do nosso esboço Significa que Deus Habitará para sempre Com seu povo Jesus Cristo Será o rei No milênio A igreja estará Em corpo glorificado Trabalhando a serviço De Cristo Os judeus Que reconhecerão Cristo como Messias E as nações Que viverão o milênio Estarão para sempre Com o Senhor Onde aprenderão Do Senhor A lei do Senhor A viver com o Senhor Conforme a nossa letra C Deus estará Para sempre No meio do seu povo O Senhor Tabernaculará Juntamente com o seu povo O Senhor Estará presente No meio Do seu povo De acordo com a letra D Por isso não haverá Nesse período Tristeza Nesse período Não haverá Desprazer Nesse período Não haverá Aflições Nesse período Não haverá Luto Nesse período Não haverá Morte E também Nesse período Não haverá Injustiça Corrupção Pecado Prostituição Idolatria Mentira Falsidade Hipocrisia Inimizade Por fias Dissensões Neste mundo de hoje Que nós vivemos Tudo isso há Portanto Quando nós Nos santificamos Nos apartamos Dessas coisas Nós estamos Nos preparando Para viver Para sempre com o Senhor Lá na cidade O Senhor está ali Jeová chamar Conforme a letra E Será um mundo Diferente Do mundo em que Agora nós vivemos Será um mundo espiritual Um mundo onde nós Viveremos com Cristo Um mundo literal Não simbólico Não ideológico Mas um mundo Onde nós viveremos O mundo do milênio Visto pelo profeta Ezequiel E o mundo vindou Visto pelo apóstolo João Será um mundo Diferente do mundo Em que agora vivemos Será um mundo De bênção O que não diremos Com a sua plenitude Romanos 11 Versículo 12 O que Paulo está querendo dizer Aqui A salvação Veio para os judeus A lei Veio para os judeus O conhecimento De Deus Veio pelos judeus Porém na plenitude Dos tempos Veio Jesus Cristo E levou o evangelho Para o mundo gentílico Para os gentios E Jesus Cristo Inaugura a igreja A eclésia A separada A chamada Para fora do mundo E ele faz da igreja Um só povo Os gentios E os judeus E o período Da igreja É a dispensação Da graça A dispensação Do espírito E ela vai terminar Nessa epitogésima Semana De Daniel Que é o período Da grande tribulação No final Da grande tribulação Deus tratará Com Os judeus E eles reconhecerão Jesus Cristo Como Messias Muito bem As bênçãos Anunciadas Nas profecias De Ezequiel Não se restringem Apenas ao povo judeu Elas são extensivas A todas as nações Da terra A toda a terra É importante salientar Que nós já estamos Sendo abençoados Como igreja Agora Pela presença Do Espírito Santo Em nossas vidas Disse Jesus Interrogado Pelos fariseus E sobre quando Havia de vir O reino de Deus Respondeu-lhes E disse O reino de Deus Não vem com aparência exterior Nem dirão Ei-lo aqui Ou ei-lo ali Porque eis que o reino de Deus Está entre vós Lucas 17 20 e 21 Quando aceitamos Jesus Cristo Como Senhor e Salvador Em nossas vidas O reino de Deus Já está dentro de nós Toda a igreja Fundamentada na doutrina Dos apóstolos E dos profetas Como diz Atos E na doutrina De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Como fundamento E porta da igreja Tem o reino de Deus Nela Concordando com o ensino De Cristo Sobre o reino de Deus O escritor Aos hebreus Que escreveu A cristãos Que estavam passando Por lutas Provas Aflições Desprezos E muitas dificuldades Espirituais E precisavam Ser firmados Na fé Na esperança E no amor De Cristo Jesus Salvador Porque estavam Voltando aos rituais Da lei Preocupado com a possibilidade Destes cristãos Perderem a salvação E não poder participar Das bênçãos Vinduras E futuras Escreveu O escritor Aos hebreus Alertando também A igreja de hoje O seguinte Porque é impossível Que os que já Uma vez foram iluminados E provaram O dom celestial E se fizeram Participantes Do Espírito Santo E provaram A boa palavra De Deus E as virtudes Do século Futuro E recaíram Sejam outra vez Renovados Para arrependimento Pois assim Quanto a eles De novo Crucificam O Filho de Deus E o expõem Ao vitupério Porque a terra Que embebe a chuva Que muitas vezes Cai sobre ela E produz erva Proveitosa Para aqueles Por quem é lavrada Recebe a bênção De Deus Mas a que produz Espinhos E abrulhos É reprovada E perto está Da maldição O seu fim É ser queimada Conclui o escritor Aos hebreus Para aquele povo Cujo qual Foi escrita a carta É necessária Ele conclui Da seguinte forma Mas de vós O amados Esperamos Coisas melhores E coisas Que acompanham A salvação Ainda que assim Falamos Hebreus 6 6 4 9 Muito bem Meus amados irmãos O escritor Aos hebreus Nos alerta Que nós devemos Nos preocupar Com a nossa salvação Nos preocupar Com a nossa santificação Portanto Nós devemos Estar sempre alertas Orando Jejuando Vigiando Para que nós Não venhamos Perder a oportunidade De sermos Arrebatados No dia da vida De Jesus Cristo Isto só é possível Em oração Na meditação Da palavra do Senhor Na prática Da palavra do Senhor Sempre pedindo Perdão Dos nossos pecados Sempre se reconciliando Com o Senhor E sempre buscando O despertamento espiritual E o avivamento espiritual A nossa próxima revista Será a revista Aviva a tua obra O chamado das escrituras Ao quebrantamento E ao poder de Deus Uma lição que fala De despertamento Quebrantamento Restauração espiritual Vai ser muito importante Para a nossa vida espiritual Meus amados irmãos Deixe o seu like Seu joinha Seu ok Deixe uma descrição Abençoada aí Na descrição do vídeo E um feliz ano novo Para você Que seja um ano de bênção Um ano de vitória Para você e toda a sua família Que Deus te abençoe Que no próximo ano Nos encontremos aqui novamente No canal Rádio Evangélica Galileia Onde estaremos Meditando na palavra do Senhor E traremos Alguns programas Para você Assistir aí no Youtube Para o seu enlevo espiritual Para a sua esperança espiritual Para a sua fé espiritual Ser avivada Em nome de Jesus Cristo Deus abençoe você Deus abençoe a sua casa Deus abençoe a sua família Em nome de Jesus Deus abençoe a sua família